HOT NIGHT SEM LIMITES A FESTA A cidade é nossa Tá tudo dominado Eu sou A FESTA 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 Ai que delícia Senta aqui Vai, vai, senta aqui Senta aqui Vai, 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 vai Ei, o rame é, o rame é, o rame é, o rame é Ai, o rame é, o rame é Vai, 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 vai Ei, o rame é, o rame é, o rame é, o rame é, o rame é Que delícia, ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia Vai, vai, senta aqui E aí rapaziada, maior satisfação da presente aqui, MCLG Festa da Hot Night, bagulho doido, várias mulheres E o último lá foi esse aqui, ó Quando ela passar no baile geral grita negoção Só tem 15 anos e já tem o negoção Bagulho tava o fevo, Hot Night, o bagulho doido, sem limite, é nós Valeu, MCLG presente Quando ela passar no baile geral grita Quando ela passar no baile geral grita Que negoção, 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 negoção Que negoção, 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 negoção Que negoção, 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 negoção Bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Quando ela passar no baile geral grita Negócio Que negoção, 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 negoção Que negoção, 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 negoção Que negoção, 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 negoção Quaca a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Alô galera, Hot Night, Carme e Silvio tinha aquele abraço Vamos partir pra essa missão Vamos partir pra essa missão Vamos partir pra essa missão O que vem é o que vem? A CIDADE NO BRASIL Música Música